O governo Melo não cuida de quem mora na periferia. A Maria vai cuidar de toda a cidade. O prefeito diz, na sua propaganda, que o transporte está melhor. Mas a realidade é outra. A Carris foi sucateada e foi vendida a preço de banana. E quem pagou essa conta fomos nós. Paradas de ônibus boas são raridade. Na periferia é só abandono. Nosso plano para melhorar o transporte começará a ser posto em prática com o passe livre estudantil. A CIDADE NO BRASIL